Salve, turma! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chavec Coding. Eu sou o professor Samuque e esse é o último vídeo desse tópico de alocação estática dinâmica e vetores. Acho que é o sétimo vídeo só desse tópico. É muito conteúdo. Minha voz já está acabando e já é meia-noite, já três para meia-noite. Então, vamos terminar esse vídeo agora. Muito bem, já fizemos toda a parte de teoria, fizemos um pouco de código. Agora, nós vamos fazer uns três ou quatro exercícios, até um pouquinho mais, para exercitar os nossos conceitos. Então, o que eu sugiro para vocês, novamente, fortemente, que antes de eu começar a resolver o exercício, em cada um deles, vocês também têm acesso a essa apresentação. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, tem os links lá. Vocês param e tentem fazer esse exercício, tá bom? Então, aí vocês voltam e vejam a resposta comigo. Para todos esses exercícios, vamos considerar que o primeiro exemplo, o primeiro endereço base, é o primeiro endereço disponível na memória stack. Então, vamos colocar aqui, stack. O primeiro endereço disponível lá, seja o s000. E na memória heap, seja o h000. Tá bom? Só para facilitar a gente padronizar as nossas respostas. Então, tudo o que precisar fazer aqui de memória, a gente considera isso lá. Então, pausa o vídeo, tenta fazer e volta. Muito bem, se você já fez isso, deu uma respirada aqui, né? Se você já fez isso, vamos fazer esse exercício junto. Vamos executar cada um desses códigos aqui, simulando a memória. Você também pode codificar isso e imprimir os endereços de memória como a gente tem feito. Bom, isso aqui é o que a gente fez já lá, né? Vamos fazer a primeira coisa, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, na memória stack. Vou colocar aqui, ó, endereço 000. Vamos colocar aqui, sei lá, eu acho que dá. Vou colocar que a heap começa aqui. Então, aqui tem stack e a heap vai estar aqui, que é o h000. Então, aqui é heap. Vou fazer assim, ó. Aqui é a nossa memória heap. E aqui é a stack. Tá bom? Vamos considerar que começa por isso. Primeira coisa que a gente faz, ó. Estamos declarando aqui, então, uma variável i. Vou colocar de preto mesmo, é uma variável i. Não tem nada nela, então, inicialmente, ela tem um lixo aqui na memória. Como ela é um inteiro, a partir desse endereço, pula 4 bytes. Então, o próximo endereço de memória disponível está no s004. E a gente está declarando uma variável n. Eu vou colocar essas variáveis, acho que a gente fez nos outros vídeos, de azul, né? Acho que era um azul claro. Vou tentar seguir o mesmo padrão, que é tanta coisa, pessoal, que eu já não me lembro. Vou colocar aqui, né? Então, tem o i e o n, que tem o valor 5, inicialmente. Bom, como é um inteiro, o próximo endereço de memória disponível é s004 mais 4 bytes, s008. É isso que a gente tem. E aqui a gente está declarando, ó, um ponteiro v, né? Então, v é um ponteiro para um tipo de dado que é um inteiro, né? Um ponteiro é um endereço de memória que guarda um inteiro. Então, a gente tem aqui o nosso v, que é o nosso ponteiro, 8 bytes. Então, como é um ponteiro guarda o endereço, o endereço sempre é 8 bytes. Então, o próximo endereço de memória disponível seria o s016. Como não fizemos, não temos nenhuma atribuição, ele tem um lixo de memória aqui. É isso que tem. Essa é a nossa memória até nessa execução. Aí a gente vê o seguinte, olha, a gente fala para o nosso sistema operacional. Olha, sistema operacional, memory allocation, ou seja, eu quero alocar coisas dinamicamente. Vai na nossa memória heap e aloque para nós 5 vezes o tamanho de um inteiro, que é 4. Ou seja, aloque para nós, na memória heap, um bloco de memória contigo, ou seja, sequencial, um blocão de memória, que caiba 5 elementos inteiros, 5 inteiros, ou seja, 5 vezes o tamanho de um inteiro. Esse é o tamanho total do meu bloco contigo. Então, o que vai acontecer? Se quando eu fizer isso, vamos colocar aqui de laranja mesmo, o que vai acontecer aqui é o seguinte, aqui vai ser, então, a primeira posição, a segunda, então, cada bloco aqui vai ser uma posição, o terceiro elemento, que é a posição 2, 3 é 5, né? E 4. É isso que é feito. Como são inteiros, o que acontece? Começa no zero, então, mais 4 vai para o 004, mais 4, 008, e assim por diante. E aqui é 16. Se tivesse mais 1, seria 20, né? Então, o que está acontecendo? O sistema operacional está indo lá e alocando para nós 20 bytes. Então, ele está alocando aqui, 20 bytes para nós. Ele vem aqui, ele aloca tudo isso aqui, esse blocão de memória contigo para nós. É isso que ele está fazendo. Como eu usei o malloc, não tem nenhuma atribuição, então, inicialmente, eu tenho o valor, eu tenho o lixo lá. O malloc, ele aloca esse bloc para nós e ele retorna o quê? O endereço de memória do primeiro elemento desse bloco, ou seja, o endereço de memória aqui, do primeiro, base desse bloco de memória, desse vetor, no caso, né? Esse endereço é o endereço de um elemento de qual tipo? De um inteiro, porque tudo aqui são inteiros, né? É um int, todos os elementos aqui são inteiros e assim por diante. Então, se eu estou retornando um endereço de memória de um inteiro, eu estou retornando um ponteiro de inteiro, que é exatamente isso que acontece aqui, ó. Se é um ponteiro de inteiro, eu posso armazenar num ponteiro de inteiro, e o v é um ponteiro de inteiro. Então, o v está recebendo aqui o h000, ou seja, o v está apontando para cá. Dessa forma, o que... apontando para cá, né? Aqui, ó, o v está apontando para cá. Então, para eu acessar cada um desses elementos, eu poderia simplesmente agora, usando v, né, ó, v0, v1, v cochetes 2, assim e assim por diante. É isso que está acontecendo. Muito bem, foi feito isso, e aqui o que está acontecendo agora, ó, a gente declara, opa, agora a gente tem a variável i, agora vamos para essa, fizemos essa linha de código, agora vamos para essa, né? Nós temos aqui um loop que começa do i igual a zero até o i igual a 4 mais mais. Então, inicialmente, o que vai acontecer? Nós vamos ter v de i igual a i. Então, inicialmente, a gente vai ter isso, né, ó. O i vai valer zero. Opa, vamos fazer aqui de preto. O i vai valer zero. O que que tem no v de zero? O v está aqui, mas o v de zero é o primeiro elemento desse vetor, está aqui na stack, mas o v de zero vai ser igual a i, que é zero, então vai ser zero. Aqui vai virar, então, 1. Aqui vira 1. 2. 2 e assim por diante, né? Aqui vira 3. E aqui 3. Aqui vira 4. Aqui 4. Aí o i ainda vira 5 aqui, só que aí o 5, né? O 5 que está aqui, 5 é menor que 5? É falso. Vai sair desse loop. Mas se eu mandasse imprimir o i aqui, ó, o i é igual a 5 nessa linha aqui. Se eu mandasse imprimir. Então, esse é o estado que termina esse trecho de código. Eu acho que está tranquilo, né? Nada demais do que a gente não tem feito, mas aqui foi legal que eu mostrei para vocês que, ó, novamente, O v é o nosso vetor dinâmico, né? Mas ele é representado por esse ponteiro que está na stack. Só que ele aponta, né? Para um bloco de memória cuja base, né? Que o bloco de memória que está na heap, ele tem um endereço base lá. É isso. E se eu colocar v2, eu estou saindo daqui e indo para cá. É isso que está acontecendo. Vamos lá. Mais um caso aqui, né? Aqui tem até mais casos. Deixa eu me colocar aqui. Então, simula a memória usando o heap stack nos trechos. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui. S0, 0, 0. Aqui é a nossa stack. Eu não sei mais ou menos quanto que tem. Vamos ver quantas variáveis tem. Aqui vai ter muita coisa aqui. Eu vou colocar aqui, pessoal, que é... Eu vou dar um chute aqui, tá? Vou chutar aqui, hipoteticamente, que a nossa heap vai começar aqui, mas a heap é muito maior, tá? Isso aqui é só um chute, tá? Então, está começando aqui, 0, 0, 0. Então, aqui é a nossa heap. Lembrando que o tamanho da heap é muito maior do que o tamanho da stack. A gente tem isso para começar. Então, primeira linha. Estamos fazendo um... Estamos declarando aqui um vetor estático, né? Ó, vetor estático. Se é um vetor estático, é memória stack. É isso que está indo. Então, o que eu estou colocando? V1. V1 está vindo aqui. V1, 0. V1... São cinco elementos, né? V1, 1. V1, 2. Lembrando que são blocos contíguos na memória, né? V1, 3. V1, 4. É isso que está acontecendo. Então, aqui eu já estou fazendo mais rápido, né? Mas aqui eu tenho o valor 0, 1, 2, 3 e 4. Porque cada valor aqui está sendo colocado em um índice, né? Coincidentemente está sendo o mesmo valor do índice, mas é por conta da ordem. É feito isso e vamos consertar os endereços, né? Se são inteiros, são quatro bytes para cada um. Então, os 0, 4, mais 4, 0, 8, mais 4, 0, 12, mais 4, 0, 16, mais 4, 0, 20. Esse é o próximo elemento aqui disponível. Que é justamente o que a gente vem aqui, né? A próxima linha aqui, a gente declara dois ponteiros. Inicialmente, a gente tem um ponteiro V2, que é um ponteiro que guarda endereços de qual tipo? Endereços de regiões de memória que guardam um inteiro. Então, a gente tem aqui o V2. O V2 não tem nada, né? Não teve nenhuma atribuição, então ele tem lixo aqui. Bom, se guarda ponteiro, são 8 bytes. Então, de 20 vai para S, 28. É isso que vai. Agora, a gente tem um outro ponteiro, que é o P. Se é o P, é um ponteiro para inteiros também. É isso que a gente tem. Então, a gente tem o P aqui. O P também não tem nada, ó. Então, tem lixo aqui. Depois, se é um ponteiro, são 8 bytes. Então, seria o 0, 36. Veja, pode ser que eu cometa algum erro aqui, tá bom, pessoal? Se eu cometer algum erro, deixe sempre aqui nos comentários. Discordância. Pode ser que eu erre algum valor aqui. Então, é legal para vocês deixarem umas erratas aqui, caso vocês percebam. Aí, pessoal, a gente tem uma próxima linha aqui, que é o I, né? Estamos declarando o I, 4 bytes. Então, o I está aqui e não tem nada também. Não tem nenhuma alocação, ele tem lixo. Então, é isso que a gente tem. Aí, o que a gente faz inicialmente? Vamos para a próxima linha aqui de código. A gente tem que P, que é um ponteiro, é igual a V1. Lembre que V1, que é um vetor estático, ele é um pseudoponteiro, né? Então, o endereço de V1, que é um vetor estático, é exatamente igual ao V1, que é exatamente igual... Vamos colocar dois iguais para mostrar aqui a comparação, né? Que é exatamente igual ao endereço de V1 na primeira posição. A gente viu isso passado, né? Então, quando é vetor estático, a gente tem essa convenção, né? Que ele é um pseudoponteiro. Não é um ponteiro real porque ele não tem um endereço próprio. V1, que é o nome da variável, não tem um endereço próprio. Por isso que eu estou dizendo, eu estou dando essa nomenclatura de pseudoponteiro. Então, o que está acontecendo? O P, ele está recebendo aqui... Eu vou colocar de laranja. Ele está recebendo exatamente o endereço desse camarada. Ou seja, ele está recebendo aqui, ó... O S00, né? Está recebendo isso. O S00, ou seja, o P está apontando para cá. É isso que está acontecendo. Muito bem, fizemos isso. Agora, olha só que interessante. O P está apontando para o primeiro elemento aqui, certo? Aí, a gente está fazendo o seguinte, ó... P3, P na posição 3. Será que isso dá certo, pessoal? Será? Eu estou usando um ponteiro. Será que isso dá certo? Para para pensar um pouquinho. Isso vai dar certo, pessoal. Vai dar certo por conta da aritmética de ponteiros. A aritmética de ponteiros vai falar pelo seguinte, ó... Se você está usando o P3, isso aqui é igual a você querer acessar o conteúdo de P mais 3. Ou seja, o deslocamento de três elementos do tipo cujo P tem o endereço da base, né? Então, o P não está apontando para o endereço S000? Esse endereço S00 não é o V1, que é o inteiro? Então, quando eu faço P mais o deslocamento de três, eu estou fazendo exatamente S000 mais deslocamento de três posições. Então, seria 1, 2, 3, exatamente acessando essa região aqui, pegando o conteúdo. Então, isso também dá certo. Não precisa ser necessariamente o V1, que foi o vetor que a gente fez. P3, basta que eu tenha o endereço de memória dessa região, eu posso fazer essa aritmética usando essa nomenclatura aqui por debaixo. Vai fazer a aritmética e vai chegar exatamente no elemento que eu quero com esses deslocamentos, tá bom? É isso que está acontecendo. Então, aqui eu estou fazendo que P3 é igual a P4 igual a 10. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é o seguinte. Eu vou alterar aqui, eu vou colocar que cor? Vamos colocar de rosa. P3 é igual a P4, que é igual a 10. Então, P3 é igual a 10, que é igual a P4, que também é igual a 10. E uma outra coisa interessante. Se vocês pegarem para fazer, peguem para programar depois. Vocês poderiam, em vez de fazer isso, vocês poderiam fazer algo assim. P é igual a endereço de V1 na posição 2. Olha isso aqui. Se vocês fizerem isso aqui, também funciona. Então, aqui, na verdade, está até parecendo que está saindo do V2, né? Está saindo aqui, na verdade, do P, tá? Se eu fizesse desse jeito aqui, na verdade, o que eu estaria fazendo seria isso. Eu estaria fazendo o P apontando para o endereço de V2, ou seja, apontando para cá. Logo, se eu fizesse, por exemplo, isso aqui não daria certo, mas se eu fizesse P2, o que seria o P2 nesse caso? Seria igual ao endereço, o conteúdo do endereço base P, mais dois deslocamentos, baseado no tipo. Ou seja, P está aqui. Quanto que é dois deslocamentos? Um, dois. Então, se eu fizesse isso aqui, P igual ao endereço de V1, começando nessa região, mais dois deslocamentos, ou seja, P2, eu estaria pegando, essa é a base, eu estaria pegando dois deslocamentos, ou seja, isso aqui seria igual a V1 na posição 4. Louco isso, né? Mas isso, pessoal, para mantê-los vocês calmos, isso aqui a gente não vai fazer. Talvez raríssimos e muito raríssimos os casos que você vai usar algo tão avançado e complexo como isso. Mas é simplesmente para vocês terem, para vocês saberem o que acontece por debaixo e terem essa noção dos ponteiros aritméticos, tudo por debaixo, de como dá para fazer. Então, deixa eu voltar para o que era antes, tá? Deixa eu voltar para o que era antes, que era isso aqui, vamos apagar isso aqui. Então, só deixa eu corrigir aqui, ó, está saindo do P. Aí a gente vai para a próxima linha, né, que é essa linha aqui, ó. Então, V2 está fazendo o que, ó? Sistema operacional, eu estou usando uma lock, Memory Allocation. Vá na minha memória heap e a lock para mim, cinco elementos de tamanho de um inteiro, ou seja, a lock para mim, né, e size of int, isso está aqui. Ou seja, a lock para mim, um bloco contigo na memória, de tamanho 5 vezes 4 bytes, que é igual a 20 bytes. É isso que está acontecendo. Então, o que a gente está fazendo? Aquela mesma coisa. A gente está vindo aqui, que cor que eu usei no slide passado foi laranja, né? Então, vou colocar de laranja. Eu estou vindo aqui, eu estou vindo aqui e pegando cinco bloquinhos aqui de 20 bytes. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, isso aqui tem 20 bytes, que vai caber exatamente esses elementos aqui. Que cor que eu usei? Eu usei laranja mesmo. Então, aqui vai ser o primeiro elemento, o elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento, o quarto elemento e o quinto elemento. Isso que é feito. Vamos corrigir aqui os endereços. Como são quatro bytes, eu vou pulando inteiros, são quatro bytes, eu vou pulando quatro bytes. É isso que nós temos. E como eu usei o caloque, nós temos aqui vários lixos, né? Lixo de memória, desculpa, maloque, não caloque. Como eu usei o maloque, nós temos aqui lixos de memória. É isso que está acontecendo. Muito bem, vamos fazer então aqui o que está acontecendo agora nesse bloco aqui, ó. Fizemos isso. Esse bloco de memória agora, então, vai fazer o seguinte, ó. I igual a zero até I igual a quatro, né? De zero a quatro, ele está copiando no V2 o V1, está copiando os vetores. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai estar criando um I, né? O I já está criado, na verdade, que está aqui. O I vai ficar mudando, tá, pessoal? O I vai virar zero, vai virar um, dois e assim por diante, até que ele vai virar cinco no final. E o que está acontecendo aqui? Que a gente está no V2 jogando o valor do V1 em cada índice. Então, o que acontece? O V1 aqui, que é o valor zero, vai vir aqui, ó, no V2. Ah, eu esqueci de arrumar aqui, né, ó. Desculpa, eu comi uma etapa aqui, é H000. Faltou fazer isso, ó, desculpe. E aqui vai ficar o V2 aqui. Esqueci de fazer isso. Agora está mais completo. Aí, o que vai acontecer? Eu vou copiar elemento a elemento, baseado nos índices. Então, o que vai acontecer aqui? Vai ser zero... Opa, vamos fazer de preto. Zero, um, dois, dez, né? Agora o valor é dez, está aqui dez. E o valor é dez. Isso que vai acontecer aqui nesse trecho. Vem o free de V2, vai apagar tudo isso aqui, ó. O free de V2 vem apagar tudo isso aqui. Libera esse valor aqui, ó. Apaga tudo isso aqui. Então, apagou. Está livre para uso. Vai ter um lixo aqui, mas vai estar livre para uso. Ah, nesse momento, o V2 continua apontando para cá, mas o V2 agora vai apontar para nulo. Eu apago aqui. O V2 agora vai apontar para nulo. Vai estar nulo aqui. Ou seja, está apontando para cá. Então, é isso, pessoal. Eu sugiro que vocês façam... Codifiquem esses códigos, tá? Já está aqui no jeito. Eu só estou simulando a memória, mas eu sugiro que vocês codifiquem para bater as respostas, tá bom? Então, façam isso. Mais um exemplo aqui, ó. Vamos ver o que está acontecendo, né? Qual é o problema do código abaixo? Pausa aí e pensa no que está acontecendo. Ah, só uma coisa, né? Aqui, nesse caso, quando vier aqui, supondo que terminaria o programa, tudo seria desalocado, tá? Tudo seria limpo, tá? Seria liberado com o seu cabaço programa. Agora, pensa aí. Pausa aí e veja esse código e qual é o problema do código abaixo. Muito bem. Se você pensou, Bom, a gente pode até fazer um desenho rápido aqui. A memória RIP stack. Opa, talvez de um jeito mais bonitinho. Só para vocês sacarem, né? Então, aqui tem a stack. Aqui tem a RIP. Então, inicialmente aqui, vamos supor que eu tenha um S000, né? Só vou colocar o primeiro endereço base aqui. A gente tem aqui o V1, que é um vetor estático, que é a posição zero. E a gente tem aqui cinco posições. Então, sei lá. 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem isso aqui até o V1, 0, 4. O V1, 4. A gente tem isso. E já tem os valores 0, 1, 2, 3 e 4. Já estou fazendo do jeito mais rápido. Aí, a gente vem e faz o seguinte. Nós temos agora o V2, que está aqui. Vou até fazer de outra cor o V2. Temos o V2, que é o quê? Ele é um ponteiro, que inicialmente ele está... O V2 inicialmente ele está... É um valor nulo aqui, né? Então, vamos colocar o endereço do V2. Então, aqui é 4 bytes. Então, 4, 8, 12, 16, S20. Seria o endereço dele. Nesse código, a gente está falando o seguinte. O compilador vai na heap. Compilador não. O sistema operacional vai na heap. aloca para mim um bloco que tem o tamanho de 5 inteiros. Então, alocou isso aqui para nós. Vai ter isso aqui. Então, aqui seria o primeiro elemento, tudo mais. E o V2 está apontando para lá. Então, H, 0, 0, 0. É isso que está acontecendo. E o V2 está apontando para isso aqui. Aí, a gente vem e fala o seguinte. Agora, V2 vai ser igual a V1. Tá. V1, a gente viu que um vetor estático, novamente, um vetor estático, endereço de V1 é igual a V1, que é igual a endereço de V1 na posição zero, para vetores estáticos. Vetores estáticos têm essa convenção. Então, quando a gente faz isso, olha só o problema que acontece. o V2 não vai mais apontar para cá, porque a V2 agora recebe V1. Quem que é V1? V1 é esse endereço aqui, S, 0, 0, 0. Então, é esse endereço. Então, eu estou recebendo S, 0, 0, 0. Aqui, olha. Ou seja, eu estou apontando para cá. V1, por sua vez, ele alocou esse bloco aqui. Aí, a gente tem dois problemas. A gente está chamando Free. Free de V2. Quem que é V2? V2 está apontando para cá. V2 é esse camarada aqui, um ponteiro para cá. E eu estou dando Free, mas a gente viu que o Free é um comando que tem que ser usado apenas para desalocar blocos de memória, regiões de memória na memória heap. Então, a gente tem esse primeiro problema. Tentando desalocar blocos na memória stack. Então, a gente tem esse problema. Até em vídeos passados, a gente viu na prática de se passar o endereço na memória stack, não dar erro de compilação, mas se a gente for dar um Free no endereço na memória stack, ele vai dar um erro de execução. Ele aborda o programa. Então, esse é o primeiro erro. A partir do V2, a gente tenta desalocar algo aqui que não dá certo, que é uma região que não foi feita para isso. E o segundo erro é que se a gente... Isso aqui daria um crash no programa, mas o segundo erro é que a gente perdeu. Essa região alocada aqui na memória heap, ela estaria ocupada até terminar a execução do programa, porque como a gente não tem mais um ponteiro para chegar nela, porque a gente só chega nas regiões alocadas na memória heap por meio de ponteiros. Como a gente não tem mais esse ponteiro, a gente perdeu a referência para essa região, essa região fica ocupada até terminar o programa. Imagina que fosse um giga de memória aqui. Não vai ser o caso, mas imagina que fosse uma quantidade muito grande. Então, seria esses dois problemas que teria com esse código aqui. Beleza? Se não entendeu, pausa, pensa um pouquinho e volta para a explicação. O vídeo está longo, mas tem mais dois as coisas. Eu vou deixar isso aqui para vocês fazerem. Mas vamos aqui para esse, que é um exemplo muito legal para a gente ver. Qual é o problema do trecho do código abaixo, pessoal? Para um pouquinho, pensa, e a gente vem depois, e aí vem depois aqui para fazer o... para ver na prática o que acontece. Muito bem. O problema desse código abaixo, pessoal, é que vai estourar a memória em algum momento. A memória do teu computador, ela é um recurso finito, ela não é infinita, ela tem um recurso limitado, e ela vai estourar em algum momento. Porque olha o que está acontecendo. A gente tem aqui um int e tem um ponteiro de char, né? Uma string, uma coisa que eu não mostrei, que uma string é um vetor de caracteres na prática, né? Então, a gente tem um vetor de caracteres. Então, aqui, o que está acontecendo? Nós temos um loop muito grande, começando de zero até um valor muito grande, né? Aqui seria mil, aqui seria, sei lá, quase 10 milhões, né? A gente teria mais ou menos 10 milhões de iterações e em cada iteração eu estou alocando aqui 5 mil caracteres. Cada caractere tem tamanho de 1 byte. Então, eu estou alocando aqui 5 mil bytes. E eu estou fazendo isso, alocando, né, dinamicamente, ou seja, eu estou indo na memória heap, estou alocando, né? Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho o meu V que está aqui, ó. Vamos supor que o V está aqui, ignora o I. Eu tenho o V que está aqui na memória stack. Aí, o que está acontecendo? Então, aqui eu vou colocar até um outro. Vamos colocar que eu estou aqui no S999. Isso aqui é um S, tá? Aí, o que está acontecendo? Na primeira iteração, eu vou na memória heap, eu falo, olha, o sistema operacional, malloc, memory allocation, olha na memória heap, e aloca para mim, por exemplo, na primeira posição aqui, um bloco de memória que caiba 5 mil chars. Ou seja, eu quero um bloco contigo na memória de 5 mil bytes. Então, ele vem aqui, pega 5 mil bytes. Vai retornar esse endereço para você, 0, 0, 0, você está apontando para cá. E aqui tem 5K bytes. Aproximado, tá? 5K bytes. Muito bem. Aí, acabou. Você não desalocou. Aí, o que você está falando? Olha, para o sistema operacional, vai lá. Isso foi o I igual a 1, tá? I igual a 1. Vamos colocar aqui, ó. Com o I igual a 0, na verdade, I igual a 0, você tem isso. Quando for o I igual a 1, o que está acontecendo? Você está falando, olha, sistema operacional, vai na memória heap e aloca para mim 5 mil bytes. O que ele vai fazer? Ele vai pegar um outro 5 mil bytes, não necessariamente contigo, poderia ter um buraco aqui. e ele aloca para você mais 5K bytes. Vamos supor que comece aqui na posição 6 mil, sei lá. Isso não no I. Agora, o que está acontecendo? Você não está apontando mais para cá, você está apontando agora para o H6 mil. Ou seja, o seu V está apontando para cá agora. E você tem essa região alocada do I igual a 0 e você não desalocou. E como você perdeu o ponteiro que chega lá, ou seja, a referência de memória para chegar lá, você não consegue mais desalocar isso enquanto o seu programa estiver executando. Então, você vai ter essas regiões de memória alocadas. Aí, vai o I igual a 2 novamente. Vai pegar um outro bloco de 5K bytes para o I igual a 2. O I igual a 2. Então, vamos supor que aqui o endereço de memória era, sei lá, H12 mil, sei lá, qualquer coisa assim. Então, aí você vai estar aqui apontando agora para o H12 mil. Ou seja, vai estar apontando para cá. E você tem agora esse e esses 5 bytes. Você já tem 10 megabytes aqui alocados sem fazer nada e assim por diante. Então, dependendo do tamanho da tua memória, pode ser que nem chegue em 10 milhões de execuções porque uma hora vai estourar. Então, esse é o problema de você usar malloc e você não usar o free. Então, você tem que usar o free. Para a mesma quantidade de mallocs que você usar, que no caso aqui seria 10 milhões de mallocs, vezes que o mallocs for chamado, você tem que chamar 10 milhões de vezes o free para deslocar essas regiões. Então, o correto era você ter vários trechos de código para você ter alguma lógica com isso e você dar um free no V. dentro aqui do for. O que vai acontecer? Você estaria inicialmente aqui na primeira iteração, você alocaria isso e depois você desalocaria isso. Então, é muito importante você dar o free. Então, novamente, regra de ouro. Se o teu comando de alocação de seja o malloc ou o calloc foi chamado x vezes, você tem que chamar a mesma quantidade de vezes o comando free. Se não, você vai ter problema. Você vai ter leak de memória, vai ter memória vazada, vai ter memória que foi alocada e não foi desalocada. Se você tem um compilador, você pode usar o Valgrind. O Valgrind, não sei qual que é a pronúncia, que é um debugger de C que você consegue justamente achar esses leaks de memória do teu programa. Mas vamos ver isso aqui na prática e aí a gente termina o vídeo. Vamos fazer exatamente esse programa para vocês verem o que acontece. Então, eu vou vir aqui. Eu vou criar um programa chamado Memory Leak, ou seja, vazamento de memória. Aí eu vou apagar isso aqui. Mesma coisa, né? Eu vou ter aqui um int main abre e fecha. Aí eu vou ter um return zero. É o esqueleto. Eu vou ter duas coisas aqui. o include include stdio .h e o stdlib .h também, porque aqui vai ter o free, o null e tudo mais. E o que eu vou fazer, eu vou seguir esse código, mas de um jeito um pouquinho diferente, porque eu estou com medo de estourar. Eu quero simular aqui esse erro de programação e mostrar como que a memória vai sendo consumida aqui na minha máquina. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou fazer um pouquinho diferente. Vou fazer um char v aqui. Então, vai ser um ponteiro de char, né? Ou seja, serão strings. Aí eu vou fazer um... Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou ter um int i igual a zero. Vou ter um i menor. Vamos ver. Eu vou colocar um número baixo. Vamos colocar um número, sei lá, 10 mil, tá? Então, eu vou ter 10 mil interações e mais mais, porque eu estou com medo de estourar minha memória e ferrar toda aqui a minha gravação. Então, eu vou alocar aqui o... Então, eu vou chamar aqui, ó. Vou dar um caloc, tá? Para colocar zero. Então, caloc, o sistema operacional, aloque para mim... Vamos colocar 5 mil. Vamos começar pequeno, 100 bytes, tá? Então, eu vou ter 100 bytes alocados 10 mil vezes, né? Ou 1 mil bytes, né? Vou ter aqui... Sendo alocados. Então, aloca para mim 10 mil elementos do tamanho size of char. Então, isso é mil bytes. Ou 1 mil e 24, né? 1 kbyte por... 1 kbyte por... Então, eu vou ter aqui... Não vai ser muito, não. Eu vou colocar mais já já. Então, eu tenho 1 kbyte aqui por vez. Aí, o que eu vou fazer? V vai ser igual a isso. V vai ser igual a isso, esse vetor. A gente pode colocar esse retorno. É opcional. A gente pode colocar um não. Eu vou colocar. O retorno é um ponteiro. E tá aqui. Então, eu tô alocando, pessoal. 1 kbyte. É 10 mil vezes. Isso não vai lotar minha memória. Eu quero ver se eu consigo fazer o efeito de mostrar para vocês a memória... A memória... É... Executando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Colocar minha cara para cá. Tem aqui o programa. Deixa eu compilar aqui. Memory leak. Compilou. O que eu vou abrir aqui é o htop. O htop, ele vai mostrar para mim aqui. Deixa eu aumentar aqui. E chamar o htop. O htop é um programa aqui no Linux que ele mostra para mim o que está sendo usado. Então, eu tenho aqui o meu... Na minha memória, que tem 16 GB. Então, eu tenho 15.6 GB disponível aqui. Eu tenho o swap, que está muito baixo, por sinal. E eu tenho meus processadores aqui, ó. Que estão aqui, né? Então, vamos ver agora o consumo de memória. Eu tenho um consumo de memória aqui de 3.77 GB por enquanto. Então, o que eu quero ver agora é essa memória crescendo. Porque eu não estou desalocando. Então, a cada iteração eu estou alocando a memória, né? Então, eu quero ver essa memória crescendo. Eu acho que é muito pouco. Eu vou ter que aumentar isso aqui. Mas vamos fazer o teste. Vai ser memory leak, né? Memory leak. Então, eu estou começando com 3.77. Vamos ver. É muito pouco. Então, eu vou fazer exatamente aquilo lá. Eu vou dar 9.9.9.9.9. Então, eu tenho aqui 9.000. E eu tenho aqui 9 milhões. Então, vai ser mais ou menos 10 milhões. Então, eu vou colocar aqui, ó. 1.000. 10.000. 100.000. 1.000.000. 10.000.000. 10.000.000 de interações. Vamos ver o que acontece. Espero não travar. Vamos ver. Então, está 3.77. É para isso aqui ficar aumentando a minha memória. Está aumentando muito rápido. Matei, matei, matei. Aumentou muito rápido. É muita coisa. Deixa eu diminuir isso aqui. Vou diminuir isso aqui para, sei lá, 50.000. Está muito rápido. Não sei se vocês virem. Foquem aqui, ó. Vou tentar aumentar aqui para ficar melhor. Deixa eu sair. Deixa eu aumentar aqui, ó. Para ficar melhor a minha máquina aqui para vocês. H-top. Foquem aqui, ó. Essa é a minha memória. 3.72 GB. Eu tenho 15.6 GB disponível. Olha como que o negócio vai, ó. Então, eu acho que assim vai. Deixa eu ver. Compilei. Está crescendo. Está indo muito rápido. Deixa eu, ao invés de colocar 1KB, deixa eu colocar, sei lá, 10 bytes. Está indo muito rápido. Eu quero fazer uma progressão mais lenta. Porque senão vai travar a minha máquina. Vamos ver. Está indo aqui. Vamos ver. Talvez seja um pouco lento demais aqui, 10 bytes. Então, vamos colocar 100. É tentativa e erro mesmo, tá, pessoal? Eu acredito que vocês estão vendo que está aumentando drasticamente. Quando eu mato o programa, ele desaloca tudo, né? Então, vou colocar 100 bytes aqui, ó. 100 bytes, acho que vai aumentar a escala aqui. Vai ficar legal. Vamos ver. Opa, não estou executando. Ah, mas é muito pouco. Então, vamos aumentar aqui, né? Vamos colocar 500 mil vezes. Ou 5 mil. É, 500 mil vezes. Está legal. Então, novamente, olhem aqui. A gente vai chegar no valor até que chegue. Então, olhem aqui, ó. 3.73. 74. 73. Ué, não está aumentando muito? Está muito pouco. Vamos tentar um outro valor aqui. Eu vou dar um pause e vou achar um valor legal para não ficar um vídeo muito longo. Aí, eu volto com uma solução. Bom, pessoal. Estou de volta aqui. Deixa eu ver se está gravando. Está gravando, então, estou de volta aqui. Já achei um número legal, um número mágico aqui para a gente brincar um pouco. Então, vou voltar aqui, ó. Deixa eu aumentar o zoom. Que vai ficar legal mostrar para vocês agora. Então, vou dar um htop. Então, aqui, ó. 3.74, tá? Eu tenho 15 GB de memória. Então, o que eu estou executando aqui, ó. Cada interação, eu estou colocando só 10 bytes. Só que aqui, quantas interações que eu tenho? Eu tenho aqui, seria 1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000, 10.000. 1.000.000, 100.000, que eu tenho, acho que 1.000.000, né? Acho que é 1.000.000 que eu tenho aqui. Então, 1.000.000 de vezes, eu estou alocando, e iterações, eu estou alocando 10 bytes. Então, olha só como que a memória vai crescendo a alocação e eu vou no meio do caminho, eu vou matar aqui para não dar estourar minha memória. Porque, senão, tudo para aqui na minha máquina. Então, ó, vou compilar o meu programa aqui, e a gente vai ver. Então, foquem aqui, ó. Olhem aqui, ó. 3.74, 15. Vamos ver, ó. Está vindo aqui, ó. 6, 9, 11. Matei. Ctrl C, matei. Vocês viram que a memória vai subindo e uma hora estoura. Por que está acontecendo isso? Porque eu não estou desalocando essa memória. Eu estou chamando 1 bilhão de vezes e eu não estou desalocando. Agora, olha só o que acontece se eu colocar um free aqui, ó. Free de V. Ou seja, aloquei a região na memória heap, desaloquei. Aloquei, desaloquei. Olha só o que acontece. Compilei. E vamos executar, ó. Então, 3.74. Olhem isso aqui. 3.74. Não muda, ó. Não sai daqui. E o programa está executando porque são muitas iterações, né? Leva muito tempo. E o programa, o caloque, o maloque, ele é custoso, né? Ele leva um tempo para você fazer essa... Desalocar dessa maneira. Então, está vendo? Está parado, ó. 3.74. Está parado. Então, novamente. Olha a importância da gente fazer... Desalocar, né? Eu vou fazer de novo aqui. Então, ó. O memory leak. A memória está vazando. Então, olhem aqui, ó. 3.74. Ó. 4. 6. Mais uma, eu mato. 9. Matei. Porque senão vai entupir. Então, pessoal. O free é importantíssimo. É importantíssimo para não dar vazamento de memória. Até em casa, sempre os programas acabam vazando um pouquinho de memória. Mas é importante você ter o máximo de controle possível. Essa é uma parte muito chata da linguagem C. Mas esse curso escolheu a linguagem C justamente por isso. Para vocês terem esse contato com a memória. E saberem essa manipulação de alocar, desalocar. Porque isso é muito poderoso se você precisar programar alguma coisa um pouquinho em mais baixo nível do que você está usando as linguagens de mais alto nível, como Python e Afins, tá bom? E com isso, pessoal, a gente termina essa aula. Tem um exercício aqui que eu vou deixar para vocês. Cria uma função que aloca um vetor de doubles e tudo mais. A gente fez isso aqui. O 3, que está escrito C aqui, a gente fez isso. Já fizemos isso. Mas deixo aqui esses exercícios para vocês fazerem, tá bom? Aí, quem quiser, pode deixar o link do GitHub aqui também para outras pessoas. Inclusive, eu dar uma olhada, né? Outros colegas aqui dar uma olhada no código de vocês, tá bom? Então, pode ser feito dessa maneira. Então, é isso aí, pessoal. Até que terminou. Foi uma série de videoaulas bem extensa. Foi o tópico mais extenso até agora. Mas espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele like, se inscreva no canal. E até o próximo tópico, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau.